É tanta frutinha aqui no mato, né? É, tem muita frutinha no mato. Essa aqui eu também não sei não, mas é muito linda, né? É. Mas eu também não conheço. Mas é. Olha que lindo, perto de Croatá. Isso chama Croatá, né? É, Croatá. Alguém conhece Croatá? Eu tô vendo agora pela primeira vez. A gente come ele cozido ou mesmo crudo. Por que que é isso ali no meio? É a flor dele. Ainda não tem Croatá. Ele tá começando a colocar flor agora. Olha que lindo, gente. A natureza tem coisa tremendo, hein? Olha. É lindo, né? Lindo, lindo. Tem dois. Olha lá, tem mais um ali. Tem mais um. Tem três. Tem três. Olha só. Eles têm a palha dele, ó. É igual o pé de abacaxi, né? É, ó. Parece um pé de abacaxi gigante, né? É uma fruta chamada Croatá. Ele é nativo do meio da mata. Então, como é esse negócio aqui que dá no... Ele cria uma frutinha. Ela tem uns pelinhos. Aí você arranca ela quando ela tá madura. Come ela crua ou come ela cozida. Ela tem um pouco de asco. É uma moita grande, olha. Olha só. Tem mais outro ali atrás. Olha aqui, olha isso aqui, ó. Olha só. É Croatá, né? É. É isso aqui que sai o fruto nessa flor, né? É nessa flor aí. Nesse, não tem a florzuna bem grande. Aí vai nascer a fruta. Ah. Quando tiver, daqui um mês mais ou menos, quando tiver a fruta já pronta aí, a gente vai dar um pulinho aqui pra gente filmar aí e mostrar a fruta do Croatá. Tá bom. Olha que coisa linda. Você mata, né? É. A capoeira. Chama-se capoeira. Ah, capoeira. Mas é bom demais. Só... Só o frescou que tem. Eita. Enganjei aqui no galho. É fresquinho demais. Olha pra aí. Muito lindo, né, Geruda? A gente tem meio dessas capoeiras aqui. Oi? A capoeirona aqui, né? É. Esse aqui é perto do quê mesmo? Piquiá. Ah, esse aqui chama piquiá, essa árvore aqui. Piquiá. Ah, entendi. Esse aqui também, né? É, aquilo piquiá. Ó, piquiá. Olha a fogo pagou cantando, né? Ó, dá pra escutar a rolinha, ó. Ui. Aí ela do que não escantar a sal, porque você não deu ela escutar ela. Pois é. E o sol aqui de... do Maranhão continua lindo. Creio que vem chuva, né? É, daqui a pouco vem chuva. É. E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Olha lá. Dá para ver que tem uns ovinhos lá dentro. Olha só. Eles fizeram bem naquela casinha do pé de Piquiá. Viu? Está vendo? Olha aí os ovinhos lá. Não sei se dá para vocês verem. Chega mais para cá e mostra a árvore que eles fizeram. Foi nessa árvore aqui. É uma árvore chamada Piquiá. Eles fizeram o ninho. Bem na... Está vendo ali? Chama Piquiá. Bem onde formam os galhos, não é Antônio? É. Eles formaram o ninho. Olha como a natureza é linda. Eu amo tudo isso aqui, não é Antônio? Eu amo. Oh meu Deus. Muito lindo. Deixa eles aí agora em paz. Já estamos voltando para casa. Começo deixando para vocês essa imagem linda aqui. Esse verde. Gente, olha a casa de marimbondo que a gente encontrou aqui. Olha o tamanho dela. Tem um marimbondo bem na porta ali, ó. E um voou. Acho que é melhor a gente sair daqui rapidinho. Eita. Quem já foi picado para o marimbondo comenta aí. Ui. Eu já fui. É uma dor. Só falta chorar. Chega a queima. Oi, pessoal. Olha o que eu vi aqui, ó. Um monte de cabra. Olha que cabrinhas lindas. A coisa mais fofa. Dá uma olhada, ó. Elas estão todas comendo aqui, ó. A grama. Olha que coisa linda. Olha que lindeza. Olha lá. Tá vindo as outras também, ó. Ficaram todas juntinhas agora. Olha que lindo. Lindo, lindo, né? Olha só. Quem já criou cabra aí comenta. Eu acho lindo. Meu pai criava quando eu era criança. Agora eu só estou observando. Como elas são lindas. Você viu, amor? Oi. Estão indo embora agora, ó. Elas não gostaram muito da presença nossa na nossa... Olha, foi embora todo mundo. Tchau, cabrinhas. C Bill Gates! . JESES Obrigado.